Fala galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo Selvagem Urbano. Há cinco anos atrás, meu coração estava assim há milhares de tanta ansiedade aguardando meu filho mais novo, o Lincoln Davi. Ele que faz aniversário no dia 2 de outubro e eu não poderia deixar de vir buscar um presente especial para ele. Passamos por um ano bastante difícil, ano da pandemia, então foi tudo muito complicado e difícil para todos. Mas Deus prepara o arroz, o feijão e a mistura. Então, através da doação de um colaborador nosso lá dos Estados Unidos que colaborou para a gente efetuar um plantio recentemente no Reçavanar e dessa vez ele se sensibilizou mais uma vez e fez mais uma doação para a gente fazer mais um plantio. E aqui estou a 50 quilômetros de distância lá do Reçavanar para buscar algumas mudas grandes da Mata Atlântica. Não muito grande porque o meu carro é esse e eu não sei se vai caber tudo. Mas a ideia é a gente trazer pelo menos cinco mudas que é a quantidade de aniversários que o Lincoln está fazendo, cinco aninhos e eu quero presentear ele com essas cinco mudas. Ele pediu um carrinho do Hot Wheels. Vou comprar também, mas não vai ser só isso não. Ele vai ter que plantar cinco mudas com mais os priminhos, amiguinho, a guarda-mirim se for possível o caso, mas a ideia é essa. Então, cheguei aqui agora e vou lá escolher essas mudas bacanas de maneira especial. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao Shopping das Mudas. É aqui que qualquer adulto fica que nem criança. Olha isso! Diversas espécies da Mata Atlântica. E das outras duas vezes que a gente estivemos aqui, eu e o Hamilton, anjos da Mata Atlântica, a gente levou bastante mudas pequenas para fazer o plantio, mas dessa vez a gente vai levar umas mudas maiores, cerca de três metros aí e acompanha com a gente. Uma mais linda que a outra, Copaíba, Murici. O que eu quero levar, inclusive, que a gente não tem lá no Ressavaná, é aquela que foi a fruta representante da Mata Atlântica, Cambuci. Sei que tem Cambuci aqui. Então, vamos lá. Cadê? Cadê? Está aqui, do lado. Está aqui, né? Bom, não é fácil não. É o que está tendo. Se eu conseguir levar cinco mudas grandes daqui, já é lucro. Vou descer o carro para poder pegar as outras três. Então, a gente conseguiu aqui lotar o carro, o Corsinha está até a boca. Não sei nem como que o Ítalo vai embora, mas conseguimos levar, estamos conseguindo levar uma grumichama, um raro ingá branco, duas figueiras, duas figueiras, um cambuci, dois frutos de pombo e duas aralcárias, tá? Ah, tem mais duas grumichamas também. Então, no total aqui está em torno de 12, é 15 mudas. Eu, na verdade, ainda nem fechei o carro direito, porque eu estou pensando se eu vou levar mais alguma coisa. Mas é isso, o sol já está queimando. É o que está dando para levar no Corsinha e bora lá. Ainda não terminei das minhas compras e a ideia é que, enquanto tiver espaço para a gente colocar mais mudas, a gente vai colocar. Aqui, então, a gente tem o genipapo, tem o jacatirão. Olha, o jacatirão aqui vai crescer bem também. Ô, guerreiro, e essas outras três aqui, quais são? Manjoleiro, folhinha fina, cambuí e essa outra de espinho. Acontece, acontece. Muitas mudas, muitas espécies. Guaximbé. Guaximbé. E a cambuí? A cambuí é essa da folhinha fininha aí. É o cambuí. Ah, tá, essa aqui, né? Isso, essa aí é cambuí. Beleza. Ela dá uma frutinha bem miudinha. Olha que bacana. É, de fruta que a gente gosta. Passarinho, né? Essa que é a ideia. Onde tiver um cantinho aqui, eu vou... Essa de espinho, eu vou colocar do lado de lá. Porta-mala quase não fecha, né, Marcel? É, o porta-mala aqui já tá, aqui tá. E o... Até o último cantinho eu quero arrumar pra levar aqui, ó. Jacatirão, conseguiu um jacatirão aí? Consegui. Essa aí é que ele se cresce rápido. É, né? É boa lá pra... Bom, eu acho que agora já deu. Bom, estamos indo embora. Carro lotado. E aqui é a parte do viveirinho, berçarinho aqui das mudas pequenas. Onde a rapaziada vem cuidando aqui das mudas menores. Então aqui é o preparo da terra, do substrato. E aí, esse é o processo. Beleza? O trabalho de quem trabalha com amor, cuida com amor e se dedica. Cadê a água, rapaz? Aê, cara. Tá certa a conta. Tá certa aí, amigão? Boa. Eu tava fazendo a conta só de uma... Nossa, cara, que linda, meu. Pra quem quiser... Pra quem quiser produzir a araucária aí, pega o pinhão, só faz isso. Já era, né? É isso. É aquela ideia lá de que quem quer dar um jeito, quem não quer inventa mil desculpas, né? É verdade. Aqui, ó, um quilo de pinhão deve ser uns 10 reais no mercado. Você faz umas trocentas mudas, né? Tem razão, velho. Olha isso. Muito legal. É isso aí, neguinho. Não tem como. Se você chegar a mais de 50 quilômetros, preencher o carro de mudas, encontrar um laguinho desse e não aproveitar, não tem como, né, meu? Vamos lá. E aí, amigão? Não vai entrar? Ah, eu vou me refrescar aqui, irmão, ó. Olha que gostoso. Ah, delícia, hein? Viva a natureza. Batizei. Isso é bom. Agora eu vou embora tranquilo, cara. É, é. Tá 10 por hora, quarentinha ali, só de boinha. Entendeu? Levar o presente de aniversário do Lincoln Davi. Viva! Ih! Aí, neguinho, chama o Lincoln aí. Ô, Lincoln. Lincoln. Ei, Lincoln. Já tá, Lincoln. Aí. Filma a cara dele, filma a cara dele. Seus presentes chegaram. Aqui, o tamanho dessa árvore. Ih, 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 vem aqui. Vem cá ver, irmão. Ai, eu tô feita. É que eu fazia a árvore. Viu? Aqui, ó. Parece igual ao seu alvo de minha santa. É seu presentinho, segura, cara. Poxa, mas é muito pesado. É muito pesado? Muito pesado. Você gostou? Gostei, bastante. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Um, dois, três, quatro, um, dois, sete, oito, nove, dez, um, onze, dois, três, quatro, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, oito, dez, nove. Dezenove mudas. Aí, até ele soube contar. Dezenove mudas da Mata Atlântica, que eu trouxe pra você e os nossos amiguinhos da Guarda Mirim plantar. Mas a missão do Lincoln é plantar as cinco mudas maiores que a gente trouxe aqui. Cambuci. Trouxemos ali, ó, as maiores que são frutíferas. Né? Olha aqui, ó. Grume e chama. Logo em breve você já vai poder comer frutinha na floresta, Lincoln. E outra coisa, os pássaros. Né? Então a ideia é essa, é a gente plantar uma sementinha no coração das crianças e não só entupir elas de um monte de brinquedo, e sim mostrar a cena real, a atualidade, que a gente precisa rever e articular novas formas de proteger e preservar a natureza. Então é isso aí. Já já eu e o Lincoln vamos plantar, né Lincoln? E vamos convidar uns amiguinhos dele pra ajudar.